Participe do nosso canal, inscreva-se, clique no sininho, traga a sua opinião. Tenho conversado muito com todos sobre a forma criativa com que os clubes devem enfrentar as dificuldades buscando perder menos recursos possíveis, menos dinheiro possível. Isto passa pelos departamentos de marketing e alguns passam até pela iniciativa pessoal de alguém, de um clube de futebol, mas o marketing é fundamental. Outro dia o Dó de Sirena contou numa entrevista no programa Dois Tocos do Cadu Oliveira na RDC-TV que o Roberto Carlos é torcedor do Palmeiras e do Vasco, mas que tem simpatia por Corinthians e Flamengo. E os clubes não sabem disso. Vocês bem imaginaram o Roberto Carlos numa promoção vestindo a camisa de um desses clubes? O que representaria para esses clubes em termos de promoção? Ou que algum outro clube procure o Roberto Carlos, os seus empresários, e façam isso? Dei a sugestão de que os clubes, através dos seus funcionários e dos seus dirigentes, deveriam, nas entrevistas com imagem, aparecer com a camisa do clube. E durante os treinamentos, mostraram os painéis de publicidade. E isto só pode ser feito pelos clubes porque os treinamentos são fechados. E os atletas usam as camisas promocionais dos seus clubes e dos seus dirigentes com uma orientação do clube. No Internacional isto é muito bem feito. O presidente Marcelo Medeiros aparece em todas as entrevistas com uma camisa do clube ou com uma camisa vermelha. Já se sabe que está plenamente identificada com o clube. Nestes últimos dias, me parece que na terça-feira, o presidente Romildo Boussin fez uma mensagem para os torcedores do Grêmio. Mostrou o estádio, mostrou torcedores, mostrou todas as imagens possíveis, conclamando o torcedor e falando sobre como ajudar o clube. Todos os torcedores mostrados no estádio estavam com a camisa do Grêmio. Todos. Naquele comercial, naquela chamada, só não estava com a camisa do Grêmio o presidente Romildo Boussin Júnior. Acho que era hora do presidente também aderir a esta iniciativa. De onde aparecer, estar com uma camisa do Grêmio exibindo o nome dos seus patrocinadores. Porque aí fica mais fácil de negociar com estes patrocinadores. As perdas serão menores. Um abraço.